O importante dirigente político sérvio de Kosovo, Oliver Ivanovich, foi morto a tiros nesta terça-feira. Segundo seu colega de partido, Ksenija Bozovich, e seu advogado, ele morreu pela manhã na parte sérvia de Mitrovica. Ivanovich, de 64 anos, chegava à sede do partido em uma casa particular quando foi atingido. Os disparos teriam sido efetuados a partir de um automóvel. Líder de um partido social-democrata local, Ivanovich era considerado um político moderado e atuava na cidade que permanece dividida entre o norte, de maioria sérvia, e o sul, onde vivem os albaneses kosovares. O assassinato ocorreu no dia em que a Sérvia e o Kosovo retomaram as negociações sobre a normalização dos laços após mais de um ano paralisadas. O diálogo ocorre sob a pressão da comunidade internacional e da União Europeia, quase 20 anos depois do início de uma guerra sangrenta que tirou a vida de 13 mil pessoas.